Alô? Oi, escuta o que eu vou te falar Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, é tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia esse cara te fazer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobrar, não vou me importar Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Eu sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar, confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Encontrei a sua amiga e ela veio me contar Quem falou com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobrar, não vou me importar Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Eu sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar, confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me contar Quem falou com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Pode não me querer, pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar